Não vai adiantar tu falar isso. Começou a ver. Tem problema. Tá escuro o celular, Bela? É, abaixa a tela e é muito brilho. Agora sim. Tá escuro o celular. 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 pra vocês de hoje até semana que vem, você será muita surpresa lá no meu canal do YouTube tá bom, amores? Ai, já todos os dias eu olhava a sua página Oh, meus amores, eu vou dizer um beijo na Belinha Amarine, você é muito importante pra nós. Gente, obrigada meus amores, Juliana, boa noite Ai, eu amo vocês, tava morrendo de saudade também, mas eu confesso que hoje eu vim matar só um pouquinho da saudade porque tem muita coisa pra mim fazer, tá? Então o que que a gente vai fazer, ó? Presta atenção Eu tenho aqui, ó Lembrando que Lembrando que, gente todo o mérito desse doce lindo, maravilhoso gostoso é lá do meu trabalho tá? Como eu disse pra vocês, tô fazendo um bico na padaria porém, né? Aniceia, oi, tava com saudade ai, a gente ainda juro por tudo Roberta Sandra Que irô, meu amor Boa noite, minha linda É Então, o que que acontece? Todo o mérito, gente é É, não só da padaria eu vou dizer assim do do Anderson lá, né? que é filho da Cida que assim eu aprendi com ele então todo o mérito é dele até falei pra ele, ó vou levar pra minha live eu nunca vi já pesquisei na internet de fazer um camafel desse jeito porém, quem ama camafel esse, ele já tá primeiro lugar chique, gente de verdade então aprendi com ele tá bom? então vou passar um pouquinho pra vocês lembrando que essa receita vai pro canal do YouTube Karina, tudo bem? meu amor Aniceia Mari Flores eu já estava sentindo sua falta Patrícia Florianópolis então assim o mérito, gente o mérito nesse momento é meu porque eu que vou fazer, né? porém não é receita minha então já digo logo pra vocês porém eu aprendi tá bom? então bora lá eu tenho aqui, gente nozes eu também, minha linda gente, compartilha 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 e vai lá no meu canal do YouTube me segue lá tá bom, amores? a Marilde porque sumiu foi necessário sumir, amor um pouquinho, tá bom? é a paz do Senhor minha linda obrigada minha gata que Deus abençoe sua vida também Ana Bergel boa noite quanto tempo ó aqui eu tenho um quilo, gente tá vendo aqui? um quilo de nozes tá? é nozes mesmo, tá? você dá só uma não, eu não vou triturar ele você só dá uma moidinha assim é, nele mas não é pra virar farofa não tá? aí eu vou vir aqui na minha panelinha bonitinha ó vou virar aqui vou tentar a Tati faz tudo em live Pathy estávamos com saudade a Sandra você é incrível gente tudo que eu aprendi eu vou trazer pra vocês claro com a permissão dele né do Anderson né se ele me autorizar claro porque querendo eu não tô aprendendo lá com eles porém gente é uma padaria maravilhosa aqui da minha região então você que é da região é aqui do do DIC tá? é padaria nascimento maravilhosa coisa de primeira gente de verdade não é porque eu trabalho lá não mas tudo lá é de qualidade de verdade tá? muito olha maravilhoso ó então vamos lá pra um quilo de nozes a gente vai usar um litro de leite condensado vou colocar aqui na panela eu vou fazer camafel o certo é vocês colocar na na geladeira de um dia pro outro e no outro dia enrolar porém eu preciso dele hoje então ele vai pro freezer e mais tarde eu volto com vocês pra gente enrolar e banhar o que que vocês acham? ó então aqui eu tenho 600 ml de leite condensado ó deixa eu pegar uma colher aqui peraí gente deixa eu lavar a colher aqui que eu precisei peraí deixa eu limpar a minha mão aqui no pano ó então aqui eu tenho um quilo então eu vou usar um litro de leite condensado aqui eu tenho 600 de leite condensado eu vou colocar mais 400 tá bom? ó mais 400 então eu vim aqui bem aqui ó então aqui eu tenho 400 de leite condensado a Sueli boa noite Pathy você sumiu eu estava achando falta de você Nair boa noite Sheeli deu lá boa noite você sumiu eu sumi gente vai morrer ó na verdade gente o horário não estava batendo para eu fazer as lives compartilha compartilha gente esse doce aqui é doce fino tá? nem em qualquer lugar que vocês acham não então eu vou vir aqui ó com a colher de pau tá? eu também saudade de vocês meu amor vou dar uma mexidinha o fogo está desligado ó vou dar uma mexidinha tá? Suzana Bete tudo bem meu amor ó como que fica olha isso gente eu tô tentando espera aqui aqui ó eu não sei se é lá se é aqui ó ó ai meu Deus Isaura boa noite eu estava com muita saudade obrigada amor ó eita obrigada pelas estrelas aqui eu tenho um litro de leite condensado para um quilo de nozes ok? venho aqui ó dar uma uma triturada nela assim uma amassada com rolo mesmo tá? vou ligar o meu fogo e vou ó vou mexer esse daqui gente até ele desgrudar Marlene boa noite tudo bem com você tudo bem Rafa beijo minha linda boa noite Zélia boa noite estou fazendo camafel tá gente ó olha isso então aqui está no fogo eu tenho que dar ponto nesse nesse doce tá? então a gente você vai aprender a dar o ponto aqui ó Alessandra boa noite Débora tudo bem Geralda tudo bem minha gata ó e vamos mexer gente até dar o ponto tá? não coloca margarina creme de leite nada é assim mesmo ó Juliana você vai vender Pathy? eu não vou vender tá? é é uma surpresa não vou contar pra vocês porém assistam o meu canal do Youtube esse final de semana provavelmente no domingo tá? que vocês vocês vão ver desses docinhos aqui tá bom? Norivaldo boa noite povo que trem gostoso é esse desse cardápio é camafel ó um quilo de nozes pra um litro de leite condensado tá? se for fazer meio faz 500 de leite condensado meio de nozes 300 de leite condensado 300 de nozes e assim vai tá bom meus amores? é sempre essa medida tá? pra fazer o camafel Pathy como que eu faço pra armazenar Pathy como que eu faço pra enrolar então fica ligadinha aí porque eu volto pra enrolar com vocês o certo é de um dia pro outro mas não dá tempo mais eu preciso finalizar hoje tá? ó Rosângela estou bem minha linda Sheila Pathy tem receita de beijinho? tem lá no meu canal do Youtube Bela Davi Bolos e Doces tá amor? ó gente eu tô fazendo essa quantidade porque eu vou fazer bastante porém vocês podem tá? tá fazendo aí é uma receita menor tá bom? gente eu não conhecia esse tipo de camafel eu não conhecia eu já vi na internet outros mas esse não a o Norivaldo já estou com água na boca Rose eu quero a Lopes boa noite boa noite meus amores essa receita vai pro Youtube tá bom? ó meu fogo está ligado está no fogo alto e a gente vai mexendo tá bom? ó ai Pati eu tô achando ele muito grande posso triturar mais um pouco pode mas você não pode segundo é a informação que eu recebi você não pode triturar ele muito porque ele sai do padrão de camafel tá bom? eu trabalho todos os dias amor meu marido ama nozes nossa ele vai amar esse doce ó a gente vai mexendo a Terezinha meu Deus que delícia a Paula boa noite que delícia gente só é ruim o ponto mas daqui você tira de letra tá? eu igual falei pra vocês eu tô fazendo uma receita grande tá? eu ainda não sei a quantidade que ele vai dar no pequenininho mas depois a gente vai descobrir então Sueli se você triturar muito as nozes ela sai do padrão do camafel original tá? se você pesquisar no canal do Youtube tem muita gente que dá uma triturada porém eu aprendi assim tá? e então da forma que eu aprendi que foi lá na padaria é dessa forma que é feito então você pode você pode passar o rolo em cima pra dar uma macetada mas a informação que eu recebi que quando você tritura ele sai do padrão do camafel ele não é um camafel original tá? pra mim é novidade também então tô passando pra vocês ó porém eu já já coloquei até um doce gourmet na minha cabeça que é feito de nozes aí eu trituro Aline boa noite o que está fazendo eu estou fazendo camafel amor aqui gente vai dar o ponto tá? pra ele dar o ponto ele tem que ficar bem ele tem que desgrudar bem da panela Zenaide boa noite gata então aqui a gente vai mexendo ele não vai margarina ele não vai nada é muito simples de fazer se o descinou empate quanto tempo saudade saudade de vocês também meus amores doces e assim a gente vai mexendo tá por isso que eu falei pra vocês quer fazer uma quantidade menorzinha faça que é melhor tá? Oi gata tá achando desenho a Juliana nunca escutei esse nome de doce está dando aquela vontade de experimentar ô gata esse doce é doce filho tá? é difícil você achar numa padaria porém você pode fazer até pra vender pra casamento o centro dele gente é 110 reais tá? pode ser que na sua cidade o nozes é até mais caro mas tem que cobrar mais caro também a Sônia pra mim a novidade não triturar então a informação que eu recebi quando você tritura ele não é um camafé original tá bom? porque a pessoa tem que comer o camafé ou sentir as nozes eu até falei ah eu vou triturar aí o Anderson falou assim o Anderson é o rapaz que eu trabalho lá junto ele que comanda a questão da cozinha lá do salgado sabe salgado pães eu acho que nenhum nome padeiro acho que é geral porque ele faz tudo porém eu aprendi com ele sabe ele sabe muita coisa gente ele trabalha em padaria muito chique sabe a Sildecina o Davizinho lindo saudade de você e da Bela oh amor obrigada Angela boa noite Bela que delícia pra rechear bolo então pra rechear bolo esse não dá aí você tem que fazer tipo como fosse um brigadeiro ó tá vendo que ele tá fervendo ó agora você tem que ficar esperta pra ele não queimar que ele vai começar a dar o ponto tipo igual um doce tá ó você que gosta de nozes faz essa receita menorzinha você vai ver pode fazer com 200 gramas de leite condensado 200 gramas de nozes se for dobrando vai fazendo da mesma forma ah Kelly depois tem que fazer aquela cobertura branca assim eu tenho eu já tenho a cobertura branca aqui tá gente por isso que vocês que estão me assistindo depois volta aqui comigo ó tá vendo que ele tá quase o ponto do brigadeiro a Dorinha confeiteiro então ele confeita bolo também mas na verdade ele faz tudo né gente ele faz tudo ele faz ele é dono também da da padaria né que são irmãos né e a mãe então assim eu nem sei o nome gente eu nem sei o nome pra mim tipo nem ajudante né porque ele que faz que comanda né ele que é o cabeça lá eu nem sei explicar eu só sei que ele faz tudo então ó tá vendo gente ó vai mexendo tá começando a dar o ponto a Patrícia a Pati tá fazendo o que hoje camafê o Sônia tudo bem amor ó você não pode deixar ele mole tá gente se você deixar ele mole você não vai conseguir dar o ponto nele tá você não pode dar o ponto nele quente o certo gente o certo é você fazer nele amanhã mas eu não tenho tempo eu vou colocar no freezer hoje vou enrolar hoje tá Gomes Ferreira tudo bem amor ó ó tá vendo vai mexendo Elisângela saudade de você ó gata gente quanta pessoa com saudade de mim ó tá vendo aqui é como fosse um doce tá gente porém ele vai ser enrolado aquele quanto tempo você ver vocês amo ah sem ver vocês boa noite gente eu vou falar assim acho que é chefe de cozinha né ó tá vendo gente que ele tá desgrudando ó ele vai secar tá então deixa mais ele tá melando ainda ó Sueli tudo bem Inácia vai mexendo na hora que ele enrolar gente é um pouquinho complicadinho mas dá certo ó tá vendo que ele já tá desgrudando ó só pra vocês verem ó ó tá desgrudando já tá quase dando ponto ó a Ju falou você arrasa na cozinha obrigada amor ó mexe por tudo tá vendo e vai mexendo a Ju falou você estava fazendo faltou meus amores ó tá vendo gente ó o jeito que ele ficou ó ele já grudou aqui na colher também ó ó ele tá desgrudando da panela você sente que ele já tá bem juntinho ai a Ivone falou um tô com água na boca você some a gente fica com saudade a Sônia disse ô minha linda ó vou dar uma mexida aqui ó ele tá querendo grudar esse é o ponto tá gente ó a panela ó ó ele tá descendo tá vendo ó esse é o ponto ó ó tá vendo agora o que que vocês vão fazer eu tenho uma forma tá bom ai Ju queria experimentar Elisângela boa noite eu amo saudade de você ó venho aqui ó vocês vão fazer assim ó ó o meu deu até uma grudadinha ele só que tem ficado ó venho aqui gente ó Luiz Carlos que delícia que a mafeu é muito bom ô Luiz Carlos faz você vai ver você vai gostar ó venho aqui ó ó ele vai secar gente ó como que eu faço agora ó faço assim vou levar ele pro freezer tá a Patrícia Paty você vai vender o camaféu de unidade meu amor não o camaféu gente não é pra venda eu tô fazendo pra mostrar pra vocês e como eu disse pra vocês fica ligadinho que terá surpresa também esse camaféu aqui terá depois uma novidade no canal do youtube tá como eu volto a falar de uma benção que Deus colocou na nossa vida ó ele vai ficar durinho tá ó agora agora eu venho com plástico filme peraí gente eu tô suando pode eu venho com plástico filme aquele você só ensina coisa boa Elza com certeza vou fazer pro final de semana Elza você vai amar gente fica ligadinho que eu vou voltar com o resultado pra vocês aprender a banhar tá como que eu vou banhar já vou mostrar pra vocês tá eu vou explicar sobre esse camaféu como é feito tá ó vou colocar aqui um plástico filme aqui dentro ó tá quente muito quente vou esperar esfriar primeiro fora da geladeira depois eu vou colocar no freezer já vou explicar pra vocês como que opa como que funciona pra vocês entenderem tá deixa eu colocar pra cá deixa eu pegar aqui gente vai ser banhado aqui ó Elane boa noite cheguei agora você tá fazendo eu fiz camaféu tá amor gente se peraí gente deixa eu virar aqui gente não liga pra minha pia cheia de louça não ó obrigada amor ó fundam tá gente tô toda suada presta atenção que eu vou falar pra vocês entenderem tá bom vocês vão pegar uma encomenda de camaféu o que que eu faço Patrícia faz pode fazer na semana esse camaféu pode ficar no freezer banhado tá na geladeira desculpa na geladeira banhado não estraga tá bom se eu não me engano eu só vou corrigir com o Anderson eu falo com vocês se eu não me engano ele é válido por um bom tempo eu não sei se é 15 dias ou 30 dias mas eu faço pra vocês como que é feito faz esse processo coloca numa forma e deixa esfriar naturalmente Cristiane boa noite amor e coloca na geladeira tá colocou na geladeira ele tá bem frio de um dia pro outro você vai enrolar o processo você vai ver daqui a pouquinho quando ele esfriar porque eu vou colocar no freezer porém eu Patrícia vou atropelar a forma que ele é feito porque eu vou colocar no freezer eu preciso dele frio hoje não deu tempo pra mim fazer no meio da semana então se você tiver uma correria aí também faça igual eu tá bom porém ele tem que tá frio e bem firme não tem a mãe vai dar uma olhadinha Yara que delícia Bela quero a receita sou a Lara de Poços de Calda obrigado meus amores muito obrigada pela presença de vocês compartilha essa live quem quer a receita essa live tá indo pro youtube daqui a pouquinho daqui a pouquinho com a receita deu uma enrolada aí gente pelo amor deus eu aprendi a derreter no banho maria e com leite então vou explicar pra vocês vou ensinar vocês como que faz também tá bom genioi minha linda boa noite a Nancy saudade viu saudade de vocês de vocês meus amores você tá sem camisa amor não pode saudade de vocês meus amores que papai do céu abençoe a vida de vocês grandemente poderosamente vamos agilizar olha até tô falando coisa que não tem nada a ver vou finalizar a live assim que esfriar eu vou voltar ainda hoje com vocês para finalizar esse camafio tá bom Paty o que você vai fazer agora a gente tem um monte de coisa pra mim fazer porém eu não vou fazer aqui na live se não a live vai demorar muito mas como eu vou fazer outra live vou colocar eita vou colocar o celular pra carregar e volto com vocês tá bom a Juliana o Davizinho quer falar com nós tadinho Davi coloca a camiseta pra falar com as vou colocar o mental dele oh meu amor não é assim não vem cá é assim ó tá com saudade das meninas e dos meninos então vamos falar oi peraí peraí a gente vai finalizar a live ó vem cá oi amada calma deixa eu te pegar peraí Silmara boa noite saudade das suas lives oi amada oi gente eu vou passar a live com a mãe e quero fazer tudo com ela fala que você tava com saudade tava com saudade fala oi Elza oi Elza oi meninas ai ai cortou o cabelo gente e não chorei da escola não chorou ai Ivone nossa gente por comer tudo que você faz a gente não anda mais verdade Isabel qual o nome qual o nome do youtube tá vai lá gente o nome do meu canal do youtube é Bela Davi bolos e doces Bela Davi bolos e doces Bela Davi bolos e doces tá bom ó entra lá no meu canal do youtube se inscreve no meu canal pra gente chegar a quase 6 mil inscritos e outra coisa também a paz cristiane da vizinha lindo né é outra coisa que eu ia falar meu deus gente eu não tenho como dar a hora porque ele precisa esfriar se ele não esfriar eu não consigo voltar a live tá bom um grande beijo amores a Yara explica a mistura do fundam com leite sou a Lara então amor eu não posso explicar agora porque eu tenho que mostrar o processo tá se eu explico agora ó esse é um fundam como ele vai funcionar depois eu volto com vocês explicando porque eu tenho que mostrar explicar e mostrar como funciona não adianta só eu falar aqui e vocês não vão saber tá então eu vou voltar vou mostrar tudo certinho e aí é vocês vão saber como é feito tá bom obrigada pelo carinho com meu filho a Isabel estou estou na Inglaterra olha a Lúcia tchau fica com Deus beijos amores